Música Fala galerinha, aqui é o Neto E aí turma, aqui é o Henrique E tamo aqui com o prefeitão Com o vice também Aqui o homem manda e desmanda na cidade Então a gente tá bem acompanhado Primeiramente quero agradecer todo mundo aí que tá presente hoje na festa Hoje tem a certeza que a gente vai fazer um super show pra vocês aí Principalmente na presença do nosso prefeito e do vice aqui Obrigado, viu? Parabéns aí a Neto e o Henrique, viu? Vamos fazer um show maravilhoso aí Obrigado Govelândia por essa oportunidade Bora Govelândia que agora o bicho pega, viu? Vamos cantar o pedacinho Henrique? Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Tamo junto Parabéns Govelândia pelos seus 35 anos Fala minha rapaziada, aqui é o DJ da Cachorrada Hoje tamo aqui comemorando os 35 anos de Govelândia E eu quero agradecer a meu amigo Falso Caiado pelo convite E agradecer também ao Cristian Gomes Vambora, tô aqui com o Goiás TV DJ da Cachorrada, é nóis E a festa tá muito linda Feliz aniversário Govelândia pelos seus 35 anos Queria mandar um abraço pro Falso Caiado E a festa tá maravilhosa e vamos lá Fala galerinha de Govelândia, DJ de Mons Neto na voz Tô aqui pra agradecer o nosso prefeito Falso Caiado e o seu vice Pela belíssima festa do 35º aniversário da cidade E pra analisar mais uma vez a prefeitura pela belíssima festa que tá acontecendo nesse ano de 2024 Olá, boa noite, DJ Mons aqui com vocês Meu dançarino Carlos, meu dançarino Nicodemos Passando pra agradecer a oportunidade do prefeito Falso Caiado Ajudando aqui a comemorar a festa de 35 anos da cidade de Govelândia Nossa, muito obrigado a vocês Parabéns Govelândia Olá, boa noite, DJ de Mons Neto Olá, boa noite, DJ de Mons Neto